No final de semana passada eu fui na última etapa do Campeonato Goiano, em Paraúna, perto de Goiânia. Eu fui pela segunda vez no Campeonato Goiano, a primeira vez que eu fui, foi em Chapadão de Céu, na abertura. Eu consegui fazer um quinto colocado no barro lá, que acabou que não deu muito certo. E nessa minha outra participação, que foi no final de semana, agora eu fiz a terceira colocação na MX2. Acabou que na MX1 eu tive alguns problemas com a minha moto. Eu na primeira bateria acabei caindo na largada e depois eu saí para fora da pista e acabei não conseguindo voltar. Entortou a minha moto e eu tive que ajeitar para a MX2. Na MX2 eu larguei relativamente bem, entre os cinco ali. Fiz duas ultrapassagens, três, mantive a terceira colocação. Estava um dia bem quente, eu preferi manter um ritmo bom para terminar a corrida bem. E foi o que aconteceu, eu consegui salvar uma terceira colocação. Fiquei bem contente com o meu resultado. A pista estava bem técnica, num tipo de pista que eu nunca tinha andado, com bastante pedra e... Na beira do morro, bastante areia. Mas foi bom para a minha aprendizagem. Minha expectativa está bem boa para a última etapa do campeonato estadual, que vai ser em Rio Verde. No próximo final de semana. Eu acho que final de temporada acaba que todos os pilotos estão bem treinados, estão... Bem condicionados, eu venho me preparando bastante. Consegui acertar algumas coisas na minha parte de preparo físico. E eu espero fazer uma boa corrida lá. Vou defender o título na categoria MX1. Encontro o meu amigo João Andrade também. Fui para a corrida com ele no Chapadão, em Paraona, no Goiás. Eu vou defender o título. E eu espero fazer uma boa corrida e terminar bem o campeonato saindo com o título na mão.